Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia chegou e não tem pra ninguém A macharada fica olhando, é mulherada também De roupa coladinha esbanjando sedução Quebrando, rebolando com o bumbum no paredão Patrícia chegou e não tem pra ninguém A macharada fica olhando, é mulherada também De roupa coladinha esbanjando sedução Requebrando, rebolando com o bumbum no paredão Ela mexe o bumbum e joga o cabelo Mas o que chama atenção é a pata de camelo Ela mexe o bumbum e joga o cabelo Mas o que chama atenção é a pata de camelo Oh, meu compositor Leonardo Lima Ela mexe o bumbum e joga o cabelo Mas o que chama atenção é a pata de camelo Ela mexe o bumbum e joga o cabelo Ela mexe o bumbum e joga o cabelo Mas o que chama atenção é a pata de camelo Oh, 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 oh